Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou ensinar vocês como duplicar o carro do seu amigo Você vai pedir pro seu amigo colocar o carro aqui nesta posição e vai pedir pra ele deixar acesso a veículo somente a passageiros Como vocês viram, você acaba se teletransportando e porém você se teletransporta para o passageiro e não para o motorista Então beleza, vamos roubar um carro aqui Lembrando que você vai ter que ter aqui dois apartamentos no mesmo prédio, mesma coisa lá Você vai posicionar o carro desta forma aqui, correto? E aqui você vai vir no celular, você vai olhar se você tem alguma missão Tendo a missão você vai vir aqui em serviços rápidos, você vai aqui entrar em missão de contato disponível Clica no X, coloca pra cima, vai aqui nas missões, aceita uma das missões aqui Deixa nesta tela, aperta triângulo pra entrar dentro do carro Apertou, apertou X aqui quando estiver entrando E deixa em cima do apartamento a qual você tem a vaga de garagem Que é necessária pra fazer a duplicação do mesmo Deixando na vaga simplesmente você vai pegar agora e vai deixar em cima da vaga Vai esperar carregar o serviço, carregou o serviço, você vai contar até 5 1, 2, 3, 4, 5 Agora neste momento você já pode apertar a bola XXX pra poder sair E simplesmente você vai estar bugado Vai apertar triângulo pra dentro do carro e como vocês viram você vai estar no passageiro Aí você vai pedir pro seu amigo rapidamente mude de passageiro para acesso a veículo a todos Como vocês viram ele mudou e simplesmente o carro bugou e essa caranga já é minha Vocês viram ali que ele travou a porta no início simplesmente ali pra poder eu conseguir pegar o carro Vai colocar acesso a veículo somente a passageiros Você faz aquele trâmite de teletransporte, tudo bonitinho Faz o sistema do serviço, chama o serviço Feito o esquema do serviço você vai contar até 5 Selecionando ali o apartamento antes, já era galera, o carro é seu Então a caranga é minha, tá segurada E aí o meu amigo acabou duplicando este carro pra mim Se dá pra vender, não sei, talvez desse Se der, você vai precisar fazer o bypass E agora como vocês podem acompanhar aqui Está eu, o Dinata e o Felipe Queria agradecer aos brothers Quem duplicou o carro pra mim foi o Dinata E aí estamos com as duas carangas iguais Gostou? Deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação Não gostou? Não tem problema Deem suas críticas aí para que eu possa melhorar para os próximos vídeos Então desde já, muito obrigado a todos Fiquem com Deus, até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E eu fui!